E aí galera, aqui é o Corjão mais uma vez e bem-vindo ao Tudo Xbox News do dia 6 de 6 de 2016 E pra gente começar aí, a PB Reload está disponível no Xbox de graça Um jogo aí bem do estilo GTA, só que somente online aí, o jogo já está disponível gratuitamente em alguns países Se você quer jogar o jogo, mude o seu Xbox para o idioma inglês dos Estados Unidos Baixe o jogo e jogue por lá, não dá pra jogar no idioma português Brasil, ok? E o vídeo completo do jogo na descrição do vídeo Depois de ter afirmado aí algumas semanas atrás aí, o CEO aí da GameStop voltou a afirmar Vamos assistir os anúncios dos consoles durante a E3 Ele afirmou que os novos consoles estarão presentes na E3 deste ano Aguardar pra ver aí né turma Minecraft aí, chega a mais de 100 milhões de cópias vendidas, isso mesmo Depois que a Microsoft adquiriu o jogo aí, por mais de 2 bilhões de dólares O jogo já foi lançado para o Windows 10, outras plataformas E com novas mod histórias e muitos outros recursos Depois que a Microsoft adquiriu o jogo E o jogo aí, atingiu essa semana a margem de 106 milhões de cópias vendidas Wonder Boy pode ganhar um remake para o Xbox One Muitos de vocês aí que são jovens aí, podem não lembrar desse jogo Porque esse jogo é da época do Master System aí É um jogo de aventura em 2D, chamado de Wonder Boy Com uma temática aí medieval e de fantasia Era uma febre aí naquele tempo no Master System E o jogo poderá ser relançado para o Xbox One Sem uma data definida O vídeo completo você acompanha na descrição do vídeo A Microsoft anuncia aí a nova atualização para o Xbox One Ainda esta semana ou durante a E3 Os primeiros a receber essa atualização serão os membros previews Que vão poderá testar aí Contando com a Cortana Aplicativos universais que funcionarão tanto no Xbox Como no Windows ou Windows Phone A unificação do Windows Store com o Xbox Store Atimização do DirectX 12 E entre outros recursos que estarão chegando aí A gente vai falar, como toda atualização A gente vai mostrar aqui Mostrar passo a passo depois que ela for liberada No nosso Xbox One Começou o preview Então vou receber essa atualização adiantada E vou estar mostrando para vocês Todos os recursos disponíveis Parece que o novo Batman aí Será mostrado na E3 Não sei se é um novo Batman mesmo Ou alguma expansão Ou até mesmo um novo Remaker O Correction a gente já sabe que vai chegar Mas no Twitch de Job aí Foi revelado que será mostrado alguma coisa Sobre Batman na E3 A Amazon Vaza aí a expansão de Tronquoise The Vision Ultra Gold Ultra Gold Eu acho que é isso mais ou menos que fala Será disponível dia 28 de junho Quer dizer que dia 28 Será disponível a nova expansão De The Vision E aí turma Sobre a E3 Vamos encerrar o vídeo falando sobre a E3 O que vocês estão esperando da E3 aí O que vocês acham que deve aparecer Qual é a aposta para a E3 desse ano Deixa aí nos comentários O que vocês esperam e que acham aí Que vai aparecer na E3 A gente vai comentar no próximo vídeo do canal Beleza? Aqui é o Corjão do K Tchau Fui Tchau